Agora eu quero fazer para você um convite muito especial. Este sim é realmente um convite para você que tem interesse em obter todas essas palestras que serão cedidas para você, logicamente, nos horários fixos, essas palestras estarão sendo distribuídas gratuitamente para você assistir. Agora, se você não tem tempo, se você gostaria muito de assistir uma palestra, mas existe um compromisso naquele dia, ou se você, dali uma semana, gostaria de rever essa palestra, esta é uma oportunidade única para você poder ter todas as palestras, assistir no conforto da sua casa, quantas vezes você quiser, durante dois anos, e além disso, se você adquirir esse acesso através dos membros VIP, o membro VIP do Conacup, você terá direito a o Conacup 2015, 2016, 2017, e também o acesso ao Conacup 2018. Então, o que você está esperando? Seja atualizado e tenha o melhor do seu conteúdo. Agora, se você está precisando fazer até mais horas com relação aos seus estudos, para te ajudar, nós daremos não só o certificado para você, mas o reconhecimento dessa quantidade de horas que está sendo cedida para você. Então, serve também para a sua parte extracurricular. Não perca tempo, essa é uma chance única, uma exclusividade, que você poderá acessar aqui embaixo, aqui em cima, algum lugar aqui, um link exclusivo para você, para que você possa adquirir esse acesso de membro VIP. Gostou dessa grande dica? Então, para você que está aqui, curta o Conacup 2018, seja um membro VIP, tenha o melhor dos conteúdos durante dois anos desse acesso, e com certeza você estará não só atualizado, mas estará preparado para que você possa conhecer, efetuar e colocar também em prática tudo aquilo que você aprendeu. Venha conosco, então. Seja um membro VIP Conacup. E aí 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 E aí